Olá, bem-vindos, eu sou a Patrícia e essa é mais uma rapidinha do Forró. A banda Magníficos e a banda Reio de Ouro está em São Paulo para a gravação de programas de TV, entre eles o programa do Raul Gil. O que tem na farmácia com a letra C. Tempo para buscar pé! Caipirinha! Xampu! Arrocha a mosquinha! Na esperança de ser campeão! Não fecha não, André! Vamos ser os primeiros! Bora roer, bora roer! Cadê a pinga, cadê a pinga? Faz um sério! Canta aí pra gente aí, vai! Uma louca, uma feiticeira! Ela é demais! Manda um beijo à minha boca e se entrega em tempo! E a Renara Santos, cantora da Mastro Escolete, parece que vai se dedicar à vida fitness. Meu amor, meu foco é total. Se eu fui hoje, é porque eu vou o resto do ano, entendeu? Fui pra academia hoje, deu tudo certo, foco total. Aí chegou aqui, tinha um cabinho rolando pra ela torto, olha. Manhã eu vou, se Deus quiser, eu vou estar toda vez mais... Pra provar pra vocês que eu fui pra academia, viu? Que o pessoal pensa que eu tô só de crópede aqui e não fui. Mas eu fui sim, é porque eu não postei. Vixe Maria! Aí tem gente que fala, ah, muito é bom essa dorzinha. Da onde que é bom essa dor, meu povo? Da onde que é bom sentir dor, pelo amor de Deus? É uma dor tão assim que a pessoa não consegue nem esticar as pernas direito. E a banda doce Batida do Forró, com os ex-limão com mel, Simara Pires, Ângela Espíndola e Johnny Cortez, anda encantando o público por onde passa. Eu preciso do teu beijo, devolva a minha paz. Sinto falta do meu cheiro, do amor que a gente faz. É pra você que eu te pegue com a paz. O quê? Eu faço tudo só por esse amor. Não se for com mais de ver com essa dor. Eu faço tudo só por esse amor. Eu quero ter esse amor. Eu faço tudo só por esse amor. E um grande encontro marcou os fãs de dois ritmos. A rainha do samba, Alcione, junto com a rainha do forró, Eliane. A rainha do samba, Alcione, junto com a rainha do forró, Eliane. A rainha do samba, Alcione, junto com a rainha do forró, Eliane. A rainha do samba, Alcione, junto com a rainha do forró, Eliane. E a banda Melconterra acabou de lançar um chote. Confere aí. Eu querendo tu e tu, querendo eu, meio assim, de brincadeira. Lindo dia amanhecendo o samba, apareceu. Eu beijando tu e tu, beijando eu. Vai ser assim, pra vida inteira. É o forró, Melconterra. E esse é a minha rapidinha de hoje. Curte o vídeo, não se esquece, se inscreva no nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo.